Olá pessoal, estamos aqui em Jerusalém, nós vamos visitar hoje a Casa de Caifás, neste local que Pedro negou o Senhor Jesus por três vezes. Fique conosco até o final do vídeo, nós vamos mostrar o calabouço onde o Senhor Jesus ficou preso. E falando aqui sobre a Casa de Caifás, este local que representa uma das maiores tragédias da história da humanidade. Aqui, nós vamos enfatizar o sofrimento que o nosso Senhor Jesus passou nesta casa, como está descrito na Bíblia Sagrada. E com isso, pode ser uma fonte para todos nós de reflexão e transformação. Do Monte das Oliveiras, foi o local onde o Senhor Jesus passou os seus últimos momentos de liberdade antes de ser preso. Foi lá, no Monte das Oliveiras, que ele orou ao Senhor Deus, pedindo forças para enfrentar o que estava por vir. Quando o Senhor Jesus foi trazido para cá, para a Casa de Caifás, foi recebido com violência e agressão. Os soldados o espancaram, zombaram dele e humilharam. Jesus foi amarrado e levado diante dos sumos sacerdotes que o acusavam de blasfêmia. Foi neste lugar que o nosso Senhor Jesus sofreu intensamente, sofrendo humilhações e torturas que o levaram ao limite da sua resistência física e emocional. Ao caminhar por este local desta casa, é possível sentir a tensão no ar. É fácil imaginar os gritos de dor que ecoam por este local há tantos anos atrás. Agora nós vamos entrar na Casa de Caifás. É possível sentir a atmosfera pesada e escura que envolve o lugar. Uma sensação que é difícil de escrever com palavras, irmãos. Ao visitar esta casa, é como se pudéssemos ouvir os gemidos de Jesus, enquanto ele era maltratado pelos guardas. É possível sentir a sua dor, o seu medo, a sua solidão. Mas também é possível sentir a sua força, a sua coragem, a sua compaixão. A história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é uma história de amor, esperança e redenção. Ao visitar esta casa, podemos sentir a sua presença, a sua mensagem e a sua energia. É uma experiência que toca profundamente a nossa alma, nos levando a refletir sobre o valor da vida, o poder da fé e a importância do amor e da compaixão. O calabouço é um lugar sombrio e assustador. Um local que traz à mente imagens de dor e sofrimento. É um lugar onde as pessoas eram mantidas em condições insalubres e desumanas, com pouca luz e ar fresco. Foi neste local que o Senhor Jesus passou a sua última noite antes de ser levado à cruz. Ao entrar no calabouço, é possível sentir a umidade e o frio que envolve este lugar. É fácil imaginar Jesus cansado e desabilitado. Quem sabe sentado num canto escuro, silencioso. E é possível sentir a solidão e o medo que devem ter tomado conta dele naquele momento. Mas também é possível sentir a sua determinação, a sua fé e a sua compaixão. O nosso Senhor Jesus suportou todo aquele sofrimento e dor por amor a nós, para que pudéssemos ser perdoados e redimidos. Ele suportou a humilhação e a tortura, sem jamais perder a sua dignidade ou a sua fé em Deus. Ele nos mostrou que é possível suportar o sofrimento e a dor, mantendo a esperança e a fé no coração. Ao visitar a casa de Caifás e o calabouço onde o Senhor Jesus ficou, é possível sentir a profundidade do amor do nosso Senhor. A sua compaixão. A compaixão pelos seres humanos. É uma experiência emocionante e transformadora, que nos leva a refletir sobre o valor da vida, a importância da fé e a necessidade do amor e da compaixão em nossas vidas. Essa nossa visita, casa de Caifás, ao calabouço onde o Senhor Jesus ficou, que seja uma experiência que toque profundamente no seu coração, trazendo a você paz, esperança e renovação para a sua vida. O nosso Senhor foi torturado e interrogado sem piedade, mas Ele permaneceu calmo, sereno, sem perder a fé em Deus. Foi neste momento em que Pedro, um dos seus discípulos, negou o Senhor por três vezes. Jesus olhou para ele com tristeza e sabia que Pedro estava tão assustado quanto ele próprio. Imagina só, o seu próprio amigo o abandonando no momento em que você mais precisa. O sofrimento de Jesus não parou na casa de Caifás. Ele foi levado para o governador Pôncio Pilatos, que o condenou à morte e à morte de cruz. Meus amados, que Cristo vos abençoe, hoje e sempre.